Tudo bom, pessoal? Hoje pra gente falar aqui sobre uma pergunta que fizeram pra mim num dos últimos vídeos que eu coloquei, muita gente comentou sobre isso, então eu quis trazer uns dados pra vocês e tudo que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou deixar links aqui na descrição pra vocês acompanharem e entenderem o que realmente está acontecendo. Eu tenho visto muita gente entrando em contato conosco por causa de negativas de vistos de turismo e estudante. Existe um perigo muito grande nisso, porque cada vez que você tem um visto negado, dependendo do que você disse lá, aquilo vai ficar reportado e vai ficar no seu prontuário. Seu prontuário é aquele que eu já falei pra vocês lá atrás, quem tem interesse em saber o que tem no seu próprio nome, conversa com um advogado, peça pra ele pedir o seu FOIA, Freedom of Information Act, e ele vai aparecer tudo ali, desde o primeiro dia em que você entrou no pedido de qualquer visto, desde o primeiro dia que você pediu um visto, o que você disse no consulado quando você entrou nos Estados Unidos, o que foi registrado ali, quando você saiu dos Estados Unidos, ali vai aparecer todo o seu histórico dentro dos Estados Unidos. É muito interessante pra quem eventualmente teve um visto negado e quer saber porquê, ou quando a pessoa tem aí algum tipo de informação que ela precisa sobre si. Então eu costumo sempre fazer essa solicitação pros nossos clientes, tá? Pra entender o que que é. Então você ter um visto negado de turismo ou de estudante, pode ser que isso impacte de alguma forma no seu processo de imigração, caso você venha pedir futuramente ou imediatamente, depende do que você for fazer, de qual é a sua intenção e seu propósito. E quando isso acontece, a gente precisa entender o que foi dito, o que foi anotado, porque nem sempre o que você diz é o que eles entenderam e anotaram. O que foi dito, o que foi anotado e eventualmente até onde isso pode impactar o seu planejamento pra um próximo visto. Então eu vou comentar aqui com vocês quais são as razões, na verdade a principal razão pela qual muitos vistos estão sendo negados, para turistas e para estudantes. Mas mesmo de pessoas com grande perfil pra que tenha tido esse tipo de aplicação, essas pessoas acabam ficando sem entender. Poxa, mas eu tenho vínculo, eu tenho dinheiro, eu tenho toda a estrutura no Brasil. Por que que foi negado isso, né? E a gente vai entender aqui através desses documentos. Antes de eu mostrar isso aqui pra vocês, eu quero falar sobre uma outra situação. O Eduardo Matos, meu amigo, já falei dele aqui no meu canal, ele mora na Califórnia, ele que é um profissional da área de TI, um profissional que veio para os Estados Unidos, contratado para trabalhar na área de TI, que já está nos Estados Unidos há muito tempo. Ele colocou ontem ou anteontem, se eu não me engano, um vídeo falando sobre algumas outras questões de contas extraordinárias, que às vezes as pessoas não pensam, né? Quando eu fiz aquela tabela explicando o custo de vida dentro dos Estados Unidos, existem outras contas extraordinárias que são importantes. Existem outras questões que muitas vezes a pessoa não se programa antes de vir para os Estados Unidos e que acabam fazendo parte do dia a dia. Eu, como advogado, falando pra vocês do que eu vejo de diversas pessoas, às vezes eu pego as pontas mais importantes. E o Edu contou ali o caso dele, histórias que ele viveu, de dificuldades que ele viveu. Então eu vou deixar esse vídeo do Edu também aqui na descrição pra vocês lerem. Super recomendo que vocês assistam e eu acho que pode agregar muito na informação de quem quer saber o que vai ter de despesa e quais são as surpresas que podem vir pela frente. Vamos ao vídeo. O que aconteceu? De um tempo pra cá eu venho falando muitas vezes sobre o crescente número de pessoas que ficam irregulares dentro dos Estados Unidos. Seja por ilegalidade ou seja por overstay, elas acabam ficando irregulares dentro dos Estados Unidos. E isso tem uma série de complicações. Muita gente fala, poxa, Daniel, mas é um direito da pessoa tentar uma vida num outro país. Eu concordo e discordo, né? Pode ser um direito que ela tenha, pensando nela, mas também é um direito do país de não querer que aquela pessoa fique ali. Então, porque N questões. Você pode ter uma visita que você convida pra sua casa e essa visita vai com um amigo e você não gosta do amigo. E é um direito seu de dizer, olha, você é bem-vindo na minha casa, mas aquele seu amigo eu não gosto dele. Ele é uma pessoa mal educada, ou ele abre a minha geladeira sem pedir autorização, ou ele entra aqui querendo sujar a minha casa. E isso acaba tendo aí uma série de outras consequências desconfortáveis pra você, que é dono da casa. Então, as pessoas têm sim o direito de buscar o melhor que é pra elas, mas não têm o direito de invadir o espaço dos outros. É isso que eu penso. E se vocês forem olhar por essa questão de invasão de espaço, eu vou falar aqui só de vistos de turismo e estudantes, tá? Só disso. Se vocês pegarem a publicação, eu vou deixar o link aqui na descrição, do próprio USCIS. Ele coloca o número de pessoas que entraram nos Estados Unidos pela fronteira, tá? Não estouraram fronteira. Eles foram admitidos dentro dos Estados Unidos. Ou seja, eles têm visto. Eles entraram legalmente dentro dos Estados Unidos, certo? Não estouraram fronteira. Não entraram pelo México estourando fronteira. Esses números são só de pessoas com visto. E que ficaram em overstay. Ou seja, disseram que iriam vir ver o Mickey e ficaram... Ficaram, tá? Não voltaram mais. Vamos lá. Em 2020, nós tivemos 1.990.811 brasileiros entrando com vistos por aeroportos e estampando ali seis meses dentro dos Estados Unidos. Desses, 46.711 pessoas ficaram em overstay, certo? Ou seja, entrou 1.990.000 e 46.000 pessoas ficaram em overstay. Aí você pode pensar, poxa, mas não é tanta gente assim se for comparar com um milhão, né, de pessoas que entrou. Sim, é muita gente. 50.000 pessoas e nós estamos falando de um país só, tá? E se vocês forem olhar o número de pessoas que ficaram por outros, de outros países, vocês vão ver que o Brasil, ele tá disparado lá na frente, né? Ele realmente tem um número gigantesco de brasileiros que ficam em overstay irregularmente dentro dos Estados Unidos. Nós estamos falando em 2020. 2020, nós tivemos aí um período antes de pandemia, né? Então, quer dizer, não saiu ainda 2021 e vocês vão se assustar com o número de 2021, porque eu vou falar pra vocês agora 2019. E nesse link que eu tô deixando aqui também, vocês podem achar 2018, 2017, 2016 pra vocês compararem, tá? Então, vocês vão perceber nitidamente isso aqui. Isso representa 2,46% das pessoas, ou seja, 2,5% das pessoas que entram nos Estados Unidos acabam ficando ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Acabam ficando irregularmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, pegam visto e mentem na hora da intenção de dizer que estão entrando. Começaram as restrições de viagem em abril de 2020, certo? Então, nós tivemos aí 4 meses de acesso irrestrito e depois tivemos as restrições em abril. Mas vamos voltar pra 2019, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês vai ficar aqui na descrição. Se nós formos pra 2019, vocês vão ver que nós tivemos 2.322.284 brasileiros entrando. Ou seja, mais ou menos 400 mil brasileiros a mais, ou seja, 400 mil pessoas a mais vieram pros Estados Unidos. Mas o número de pessoas que ficou em overstay em 2019 foi de 41.487. Ou seja, 5 mil pessoas a menos ficaram em overstay dentro dos Estados Unidos. Eu tô falando só de brasileiros, tá? Então, quer dizer, em 2019 nós tivemos 400 mil pessoas a mais e nós tivemos, entrando nos Estados Unidos, e nós tivemos 5 mil pessoas a menos ficando em overstay. Tá entendendo onde eu vou chegar? Vamos continuar. Esse número, ele representa 1.8% do total. Ou seja, nós tivemos de 2019 pra 2020 um crescimento de quase 0.6% no número proporcional de pessoas que vieram pra dentro dos Estados Unidos. Nós tivemos menos gente em 2020, porém nós tivemos mais pessoas ficando ilegais. E se vocês colocarem em 2021, ainda não saiu publicado. Mas eu sou capaz de apostar que esses 46 mil aqui foram pra perto de 60 mil. E com um número menor, porque aí sim nós tínhamos mais restrições e não expedição e não renovação de muitos vistos de brasileiros vindo pra dentro dos Estados Unidos. Então, proporcionalmente, o número de pessoas que ficaram ilegais dentro dos Estados Unidos foi muito maior em 2021. Por isso que nós estamos vendo, e se vocês forem assistir os meus vídeos lá do começo de 2020, né? Vocês vão ver como eu já vinha batendo, perdão, 2021. Vocês vão ver como eu já vinha batendo nessa questão. Olha, vai ter restrição. Olha, se você lembra dos meus vídeos falando nisso, comenta aqui. Porque aí, às vezes, as pessoas acham que é um pouco de pessimismo quando eu falo alguma coisa lá atrás. Olha, nós vamos ter muitas negativas de vistos de turismo e estudante. Pode olhar meus vídeos lá que eu tô falando isso. Porque muita gente está estourando fronteira. Muitos brasileiros estão ficando em overstay. Muitos brasileiros estão ficando além do tempo permitido. E isso faz com que a gente tenha uma série de consequências internas e externas, onde aqueles que querem fazer de uma forma regular, direito, certinho, dentro da lei, no by the book, acabem pagando pelo preço daqueles que fizeram de uma forma irregular. E hoje, os americanos olham realmente para os brasileiros e falam, poxa, eu sei que se uma família, mais ou menos nessa faixa etária, com essa condição financeira, com filhos, vai pedir o visto de estudante para a esposa, é certeza que essa família já tem a intenção de ficar nos Estados Unidos. Então, ela que aplique o visto correto. Porque nós vamos negar o visto de estudante, se for pedir esse tipo de visto de estudante, e, com sorte, não vão cancelar o seu visto de turismo. Se eles entenderem que você realmente está de boa fé e não há risco de você ficar nos Estados Unidos, eles vão manter o seu visto de turismo. Senão, eles podem, inclusive, cancelar o seu visto de turismo por acharem que você quer ficar irregularmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, mentindo ali para eles. Então, deixo esse recado aqui para vocês. Vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês entenderem por que que muitas vezes eu fiz esses alertas no ano passado e vou continuar fazendo esses alertas até que as pessoas se conscientizem e entendam que não dá para entrar de qualquer jeito. Não dá. Mas ela está passando por uma situação muito ruim no Brasil. Ela está passando por uma situação muito ruim e a consequência do que ela fizer pode levar outras pessoas a passarem por situações muito ruins ou até fecharem portas de pessoas que estão tentando fazer da forma legalizada para que elas realmente possam ter alguma chance de fazer uma aplicação de um visto correto e entrar de uma forma legal dentro dos Estados Unidos. Então, eu particularmente acho que não é opção a pessoa agir dessa forma. Ainda mais hoje, você dar um tiro num visto de turismo ou num visto de estudante sendo que a intenção é outra, podem ter certeza absoluta que eles vão saber ler a peneira hoje. Está com furos muito finos e eles vão saber entender que a sua intenção talvez não seja essa. E aí vão negar o visto e isso vai ficar anotado no seu prontuário que pode impactar num visto futuro. Então, se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto. Converse com o advogado. Converse com quem vai poder realmente dizer para você este é o caminho, este é o lugar para onde você pode ir e aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho que, na verdade, vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Certo? Grande abraço a todos. Link do vídeo do Edu aqui na descrição. Link dos artigos que eu publiquei, que eu falei, mencionei aqui, estão publicados, estão aqui na descrição. Grande abraço a todos. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado.